Centenas de moradores de Mirasol continuam sem energia elétrica, ainda por conta de um forte temporal que atingiu a cidade ontem à tarde. Segundo os bombeiros, a chuva acompanhada de ventos de mais de 100 km por hora derrubaram árvores e destelharam casas. Os bombeiros passaram toda a noite e madrugada retirando árvores caída. A região central da cidade está entre as mais atingidas. Marquises, postes, outdoors e semáforos também foram danificados pelo vento. Além de provocar alagamentos, por conta da falta de energia, várias residências estão sem água.